Mas isso aí é um tanto né, tanto passar, dizer que ouça, tirar a carta, aí tira a carta, aí o que que acontece, vai lá trocar a carteira, desde a oportunidade, e quando a oportunidade chega, abrace ela, abrace ela com muito amor, porque você lutou pra conseguir, quando você conseguiu meu amigo, que valorize, faça parte da estrada com a paixão, né, não faça coisas erradas, Tchau!